E aí galera, beleza? Sejam muitos para mais um filme aqui no Horizon Forbidden West Vamos ver esse rapelzinho aqui que a gente tá numa base aqui pessoal E a gente vai ter que... Converter o uplink de raid, beleza? Converter, e ali vai ter um monstrão, deixa eu ver A gente vai ter que... Ah não, a gente vai ter que... Elimine o Arador, nossa Arador nível 18, beleza A gente é... Eu não sei o link que a gente é, mas é mais ou menos 18, 19 nosso nível, beleza Não sei que me é nos pontos fracos aqui ó, pontos fracos atingidos E pontos... Tá boa Umas três vezes, eu acho que a gente já caiu O ponto fraco do maluco, beleza Ih, tem mais cara hein pessoal Nossa, tem um perna longa aqui pessoal Vaza, 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 vaza Ó, nossa, vai ser meio difícil assim Cura, 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 cura Eu peguei o jeito muito de ataque corpá-corpá nesse jogo Só mais que ele é pesadão Nossa, eu pensei que ia tomar agora Só mais que ele é pesadão, então ele é assim Ele corre até rápido, ele parece um trike Nossa, que que é isso véi? Pô, é do próprio monstro? E ele tem fogo, e é o chifrão, o chifrão Iiii, chifrão, ah, o chifrão Taca-fogo, que monstro roubado cara Ó, tem um perna longa ali, não Vamos focar no, 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 no monstro Né, no, no, no ari Ah, não é ari, tinha outro nome aí Beleza, um ponto fraco já foi Mais um Caramba véi Ah, é os outros, é chup Ó, mano, tem chupim véi, chupim é chato véi Que bicho piruleta fica pulando em você véi Olha ali, ó, ó Chupim, esse é um chupim alfa galera Ou seja, chupim alfa é É Bora, sai, 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 sai Agora quando eu vou dar um ataque corpo a corpo eu erro Mas como eu havia, né, dizendo chupim alfa é o seguinte É, a alfa é o melhor do, da variante Ou seja, chupim tem algumas variantes, né Eu acho que só tem chupim e chupim alfa, né E o alfa é a variante mais forte E é assim que fizeram com todos os zinos, né Eu acho que não sei se todos os zinos tem alfa, né Todas as máquinas Mas o alfa é o mais forte da variante da máquina Beleza, estamos jogando gelinho aqui, ó Vamos atingir esse ponto fraco atrás aqui, ó E tem que ter muita proteção O chupim vai ser meio difícil de derrubar, tá Bem bonito, então O ponto eu tenho, tá acabando o meu 35 barra 3, eu não sei o que que é Mas eu sei que tá acabando ali Fazer mais um monte de flecha, tá de boa Beleza, mais um Tem que atingir lá O atrás dele, cara Porque eu Atingir o atrás é muito bom, velho Minha mão tá sumada, velho Vai, 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 vai Boa Pira Pô, encerrou o ponto fraco, cara Não pode Não pode Mano, velho Calma lá Calma lá Vamos lá, vamos lá Calma Acabou Tô me dando só uma ponto fraco ali, ó Como que a gente tomou dano? Pra que a gente não foge mais esse coraco com frutinha, né A gente só tem poção A poção, beleza A gente não vai precisar segurar agora, não Peraí, não, peraí, pessoal Mano, olha isso aqui Minha mão tá muito suada Não sei se dá pra ver, mas olha isso aqui, ó Tá muito suada a minha mão, velho Nossa senhora, velho Tem que secar aqui, né Bora Vai, 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 vai Beleza Beleza Ai, meu amor Pô, o chip do cara não vai cair, não, velho Beleza Só uma poçãozinha Pô, 527 É, aumenta a vida Isso é muito bom Beleza Beleza Vamos pro chip de novo Pô, eu acho que no chip vai dar muito dano, cara Eu não sei se você vai dando Ponto fraco no chip Se é uma vez só, assim Se é Só o chip é só uma parte Se não tem ela, duas, três Eu acho que são mais ou menos isso daí Que eu falei, duas, três Pô, mas tem munição de novo, velho Tá acabando o negócio de gelo aqui, pessoal Ô, chupinho aí, ó Vaza Vaza Ai, meu amor Calma, tamo matando Calma, tamo matando É só perdido Se não for usar, calma Ih, mano Nossa, que bicho burro, velho Que bicho burro É agora É, F F o bicho Já vai Já foi, já foi, já foi Tal Só no ponto fraco Só no ponto fraco Acabamos Que brincadeira, velho Que brincadeira, velho Tá bom Ele vai morrer agora, já, já Mano Olha a minha vida, velho Pô Vai, vai, vai Agora, vai, vai, vai Boa Mano, 379 de 380 Só que só tá um pouquinho, velho Sacanagem, velho Tem uma perna longa ali 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 Só isso Deixa eu viver aqui Chuquinho Não tem como me curar, né, velho Não tenho, velho Ah, eu tenho poção, cara Eu até tinha esquecido Que eu tinha poção Pô, é que eu vi um negocinho De 0 barra 12, né De frutinha Eu não sabia como que ia me curar Mas eu lembrei que tinha poção, velho E aí, galera Essa era a deusa, né Eu esqueci o nome do monstro Mas era a deusa Garante o nome do monstro Se eu não me engano Olha, só se quiser Pode voltar pra casa Ainda tem uma casa? Se tiver Até quando? Você pode curar nossas terras? Salvar O meu povo É isso aí, galera Agora a gente vai Aqui no uplink, né Ali Com a nossa daí Beleza Tudo certo Acho que deu certo Não, deu muito certo Não, pera lá Não, é que deu Beleza E aí, tendo para o EFES, né Não conseguiu Mas já afetou um pouco ele, né Totalmente Já deu muito dano, né Já a gente já conseguiu Tirar uma boa parte, né Beleza Liminei as máquinas E converter Tá o núcleo do reparador Aqui A gente vai fazer isso agora É, agora a gente vai converter Beleza Ah, pode soltar Beleza Tamo convertendo Convertei O núcleo, né O azulzinho Arante Presa brava Só isso É, coisa corrompida, né Beleza As ervas com balitas Construindo a missão principal, pessoal Mais dois pontos Mais nove multis A gente já passou de nível, né Agora estamos no nível dezenove Beleza Boa Aura do Terno na próxima missão Mas vamos ver A gente ganhou dois pontos de habilidade Vamos botar na emboscada Que a emboscada Não tem nada de armadilha Só que eu nunca usei Muita armadilha nesse jogo, né Eu nunca usei armadilha Não, eu não vou botar armadilha Deixa eu ver Arco de caçador É Bravura mais rápido Ah, eu vou nesse Vou nesse Vou nesse Bravura mais rápido É quando você aperta o R1, né E ele vai Dá o ataque triste Vamos nesse aqui também Em vigor Ah, tem mais dois ainda Então Dá uma arma pesada Isso aqui é o que É Concentração muito bom Eu vou Aplicar nesse daqui Beleza Menos de 25% De esgotamento E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado A gente chegou no nível dezenove Atitude desbloqueada Princípio Princípio de outono Beleza E agora a nossa vida É 390 Vocês vão tirar uma foto aqui, ó Modo fotografia Aí, pessoal É Contra o Arante, né Que é a deusa E aí, tamo aqui, ó Vamos ver alternar O olhar para Que é o olhar da Eloy E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Obrigado por ter assistido Espero os próximos vídeos E é isso Ficou show essa foto, hein Show, hein Ó Show E é isso Um abraço e falou Tchau so E aí Obrigado.